Nosso passeio agora é por uma propriedade rural pertinho da Serra do Mar. Lá, o visitante pode percorrer trilhas pela Mata Atlântica em meio a nascentes do rio Iguaçu. E no almoço, saborear um cardápio onde a truta, um peixe de águas geladas, é o prato principal. Vamos conhecer o Paraíso das Trutas. É por uma estrada de terra em uma área aos pés da Serra do Mar, no município de Piracuara, que chegamos ao Paraíso das Trutas. Uma propriedade rural estrategicamente localizada a mais de mil metros de altitude. O que, mesmo nos dias quentes, garante uma temperatura mais amena do que na capital. E oferece aos turistas um ambiente ideal para relaxar e aproveitar a natureza. O local é totalmente voltado ao turismo ecológico. Para conhecer um pouco desse paraíso, aceitamos o convite do Héctor, sócio da propriedade, para desbravar as belezas naturais que a região tem a oferecer. Nessa região que a gente está, que a gente chama de Verde Vale, tem árvores que têm cerca de 700, 500 anos, né? A figueira sapopema, tem uma canjerana ali. Animais ainda tem bastante que a gente consegue ver. Tem a onça, guaxinim, alontra, aves, uma infinidade de aves a gente consegue ver. Mas de grandes mamíferos, a onça, o cachorro do mato, o gato do mato. São oito trilhas pela Mata Atlântica. As plantas nativas, como as bromélias, podem ser observadas ao longo do trajeto, entre pedras, árvores e próximo às mais de 20 nascentes preservadas. À medida que vamos progredindo pela trilha, já é possível escutar o barulho da água. É a nascente que está a poucos metros daqui. Nessa região, a gente encontrou pelo menos três nascentes, né? Nessa região de Mata Primárias. Essa aqui atrás da gente é a primeira nascente do Rio Iguaçu. Então, desse filetinho de rio, mais 1.500 quilômetros chega na Foz. Quem vê essa imensidão de água nas cataratas do Iguaçu, não imagina que uma das nascentes começa aqui, em Piracuara. Totalmente limpa, a água verte do subsolo dessa propriedade. E é possível tomar tranquilamente. A água gelada favorece a criação das trutas. Essa espécie, que empresta o nome à propriedade, vem do Canadá e requer um ambiente com água limpa e boa circulação. A espécie criada aqui é a arco-íris, que se acostumou rapidamente ao clima da Serra do Mar paranaense. A truta, o principal que ela exige é uma água corrente, limpa, com pH neutro e muita oxigenação. Basicamente, esse é o maior cuidado com as trutas. Aí, a temperatura da água, ela não pode passar de 19 graus. Então, ela está sempre entre 15 a 20 graus aqui, a água. Localizado no topo de uma cachoeira, o restaurante Paraíso das Trutas é totalmente integrado à vegetação local. A maioria dos clientes, como a Jacira, chega da capital para desfrutar da tranquilidade, além de saborear pratos feitos a partir de trutas fresquinhas. Fizemos as trilhas, fomos nas nascentes do Iguaçu. A gente viu muita coisa linda mesmo. Barulho da água, os passarinhos, muitas flores, tudo de bom. Aqui é muito lindo. Os visitantes também podem aproveitar a beleza cênica do local, um paraíso para o registro de imagens da natureza. Eu sou fotógrafo amador, mas amo muito estar imerso na busca de espécies. É maravilhoso estar aqui no meio de um lugar tão cheio de opções para você fotografar. Não deixe de conhecer o Paraíso das Trutas, uma das mais belas e preservadas reservas da Mata Atlântica aqui do Paraná. Mata Atlântica aqui do Paraná.